Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal New Games, aqui quem vos fala é o New. E no vídeo de hoje, a pedido de vocês inscritos aqui no canal, eu estarei fazendo uma pesquisa de preços e valores de Xbox Series S, Series X, Playstation 5, Nintendo Switch, entre outros acessórios também. Esse tipo de conteúdo aqui é sempre bem visto por você aí que gosta de estar economizando e talvez essa seja uma ótima oportunidade. Lembrando que todos os links de todos os produtos que eu estarei apresentando neste vídeo estará aqui disponível na descrição do vídeo. Então basta você descer aí, mostra mais que você vai ver todos esses itens aí disponível. Comprando por esses links também, você vai estar apoiando aqui o canal New Games. Bom, sem mais delongas, sem enrolação, vamos para o que interessa que é o vídeo, né? Primeiramente eu estarei mostrando para vocês aqui o Xbox Series S. Xbox Series S está numa super promoção por R$ 2.249,00, podendo ser parcelado aí em até 10x sem juros, isso mesmo. E lembrando, se você é Prime aí, você não vai arcar aí com frete, o frete vai ficar totalmente grátis. Também estarei deixando aqui embaixo na descrição do vídeo o link caso você ainda não seja Prime. É muito importante, além de você ter frete grátis, você vai ter filmes e séries, música, livros, jogos, games, muita coisa bacana sendo assinante Prime. Primeiros 30 dias é totalmente grátis, você não vai pagar nada, tá bom? Então, link do Xbox Series S por R$ 2.249,00 estará aqui embaixo na descrição do vídeo. Aproveita, pessoal, tem poucas unidades, tá bom? Então, caso você esteja assistindo esse vídeo posteriormente, pode ser que não esteja mais disponível. Bom, deixei aqui separado também o Nintendo Switch, né? A versão V2. Este Nintendo Switch, ele teve aí um upgrade melhorando a sua bateria, é o mesmo Nintendo Switch que eu comprei, super bacana, ele dura bastante. E este Nintendo Switch é a versão padrão, o que significa versão padrão? Você vai poder estar utilizando ele tanto na sua TV, né? No modo dock, como também vai poder estar jogando ele no modo portátil. Então, este console, ele é híbrido, vai satisfazer aí as suas duas necessidades, tanto jogar sentado aí no seu sofá, diretamente na TV, como também levar para onde você quiser e jogar ele no modo online, no modo portátil. Ele está saindo R$ 2.374,00, tá bom? Está na promoção, para quem é Prime também, vai estar adquirindo aí e não vai pagar frete. O link também vai estar na descrição do vídeo. Bom, o próximo aqui da lista também é o Nintendo Switch, só que essa é a versão Lite. A versão Lite, você não pode estar aí conectando ele na TV, você vai jogar apenas no modo portátil. Porém, ele vai funcionar todos os jogos lá da versão padrão. Para quem quer economizar mais e utiliza ele apenas para jogar portátil, está numa super promoção aí por R$ 1.584,00. Esta versão aqui é a versão turquesa, é uma das mais procuradas, o pessoal procura bastante esta cor do Nintendo Switch Lite, né? E é um ótimo console também, com certeza vai satisfazer aí você na sua jogatina. Jogar portátil também é bem bacana, link na descrição. Bom, vindo mais um pouco aqui para frente, eu deixei separado essa super promoção, que é o controle Pro Cinza, o Nintendo, né? Este controle Pro, ele é muito bacana, você vai poder estar jogando ele aí no modo sem fio, para quem gosta de jogar nesse tipo de controle. Ele é o mesmo estilo ali do controle do Xbox Series S, né? Como vocês podem ver. A pegada dele é quase idêntica. E uma coisa super positiva a respeito desse controle é a sua bateria. Ela tem alta durabilidade. E é claro que acaba sendo bem mais confortável jogar no Pro Controle, do que até mesmo nos controles original, padrão ali do próprio Nintendo Switch, né? Então, esta versão aí é muito bacana e está na promoção, saindo por R$ 314,00, né? Parcelado aí até em 10 vezes. E você não vai pagar frete caso seja Prime também. Lembrando que o valor padrão deste controle é R$ 469,00. Então, você vai ter uma super economia aí, com certeza. Continuando aqui, eu deixei separado aqui uma bolsinha muito bacana, que eu vi na promoção, para quem quer aí transportar o seu Nintendo Switch aí, nessa, para a versão Lite, né? Como vocês podem ver, ela está saindo por R$ 57,00 com frete grátis, né? Na imagem aqui você vê, bem bacana, para você transportar e proteger também, livrar de arranhões, coisas e tais. Bom, já falei aqui um pouco desse produto da Amazon, vamos agora aqui para o Submarino. No Submarino, o Xbox Series X, que é a versão mais potente do console, está saindo R$ 4.999,99, podendo ser parcelado até em 10 vezes sem juros. Lembrando que essa é a versão mais top da Microsoft. Caso você seja exigente e o Xbox Series S não atinja as suas expectativas, você pode estar adquirindo este console também. Estarei deixando o link na descrição do vídeo. Bom, o próximo aqui, como vocês podem ver, é o PlayStation 5. Ele está saindo mais barato do que o Xbox Series X, saindo por R$ 4.499,00. Esta é a versão padrão que acompanha ali o leitor, né? Então, você vai ter aí a oportunidade de estar usando os seus jogos de PlayStation 4, diretamente aqui no PlayStation 5, já que ele é um console retrocompativo. Então, o valor dele está R$ 4.499,00, podendo ser parcelado até em 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Link na descrição. Vindo aqui na Americanas, está o mesmo preço também, caso você goste mais aí de estar comprando pela Americana. O PlayStation 5 está saindo R$ 4.499,99, parcelado em 10 vezes também sem juros, né? Então, fica aí a dica para você do PlayStation 5. O próximo que estaremos vendo na Americana também é o Xbox Series S. Ele acompanha o mesmo preço lá da Submarino, saindo R$ 4.499,00, né? Bom, essa é a dica. E também aqui na Americana, você pode estar escolhendo outros produtos aí também, né? Tem várias promoções, caso você não queira, estas que eu mostrei para vocês. Estarei deixando o link todos aqui na descrição do vídeo. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu conto com seu apoio. Inscreva-se em nosso canal, ativa o sininho de notificações, deixe o seu like, ele é muito importante. E deixe também sugestões de novos vídeos aqui para o canal. Vocês sempre pedem para mim estar fazendo vídeo de pesquisa de preços e valores. E eu também estou deixando aí todos os links desses produtos aqui embaixo na descrição do vídeo, caso você queira estar adquirindo aí em oferta, tá bom? Eu sou o Neil Games, vou ficando por aqui e aguardo você em um próximo vídeo. Até a próxima e valeu!